Conhece o Gabriel de Caxias? Ah não, não conhece não? Pergunta pra tua prima que ela conhece, ô piranha Tá no coração e maldade na mente Os problemas eu tô no modo avião Não vejo razão e nada que tu fala não Mas nenhum assim me enche de tesão Sacanagem minha Eu sei que tu gosta Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais pra jota, me adora Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais pra jota, me adora Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais pra jota, me adora Sacanagem minha Eu sei que tu gosta Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais pra jota, me adora Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais pra jota, me adora Mais bravo que o Gabriel de Caxias Ainda tá parecido, o Gabriel de Caxias é o freite do Youtube, entendeu? Ainda tá parecido, o Gabriel de Caxias é o freite do Youtube O teu coração na feira vai dançar a vida Pode fazer fora, pode fazer fora O teu coração na feira vai dançar a vida